Música Olá pra você amigo da TV Federação Paulista de Basquete da GCS Sports Como previsto e anunciado na sexta-feira Um final de semana de muitos jogos pelos campeonatos Que são geridos pela Federação Paulista de Basquete A FPB Muito bem, nós vamos falar um pouco de cada jogo Vamos falar um pouco de cada categoria Você nos acompanhou no site da Federação Com os resultados atualizados logo após as rodadas Pra que você possa realmente acompanhar Tanto você que é ligado a algum clube, atletas Ou aqueles que gostam do basquete E acompanham a TV Federação Paulista de Basquete Tá certo? Vamos fazer o seguinte Vamos saber como é que foi a história toda desse final de semana Fazendo um giro de imagens, resultados Pra que você saiba como o seu clube foi Ou então saiba alguns detalhes pra você que ama o basquete Não torce especificamente pra nenhum clube Mas está acompanhando o trabalho da TV Federação Paulista de Basquete Veja como foi o final de semana dos campeonatos da FPB Veja aí Bom, você vê aí imagens do ginásio do esporte clube do Corinthians Paulista Onde a equipe do Corinthians recebeu o Mojielbo Por uma partida do sub-16 masculino Uma vitória do Corinthians 80-62 Uma bela partida Sendo que pelo lado do Corinthians o maior contador foi o Rafael Mencarini E pelo lado do Mojielbo do sextinho do jogo Vinícius Ferreira Um grande jogo E você vê também aí Algumas jogadas E logo depois O que os técnicos acharam desta partida No sub-16 masculino da FPB Veja aí O que os técnicos acharam? É, o Corinthians e o Mojielbo é um bom jogo, né? O time do Corinthians é um time forte, é um time experiente O nosso time, ele é 95% Primeira vez que está jogando na Federação Primeira inscrição Conseguiu levar o jogo equilibrado até certo ponto O time do Corinthians mereceu vencer Mas os dois times de parabéns Um bom jogo de basquete Valeu Eu acho assim O jogo foi muito bom É um jogo Primeiro jogo de estreia do Corinthians O outro adversário já tinha jogado dois jogos Foi muito bom o jogo Assim, a evolução do jogo A arbitragem do jogo A organização de São Perfeita Estão de parabéns Muito bem Falando de outra partida Agora falando sobre o sub-14 masculino A equipe de São José dos Campos recebeu o Instituto Brasilim de São Bernardo do Campo Venceu por 54 a 43 Num bom jogo Sendo que os destaques da equipe de São José Foram o Felipe Carvalho E o Gabriel Faria 13 pontos anotados cada um E lá de São Bernardo Com 11 pontos O Henrique Spontiaco Foi o jogador que mais pontuou Um bom jogo Que a técnica da equipe do Instituto Brasilim falou Fez o resumo para você que nos acompanha Bom, nós fizemos o jogo agora Sub-14 com São José dos Campos Eu acho que são duas equipes Que se equiparam Levamos a pior Eu acho que foi muito gêmeos De 28 no lance livre Acertamos 9 É uma oportunidade baixíssima Muitos passos errados E um pouco de falta de atenção É um time que está começando a se formar do zero Que perdemos muitos jogadores para outros times E mérito do São José Que soube segurar Jogar bem Trabalhar com a pressão Bons jogadores E é isso Mas no geral Eu achei que O âmbito da coisa Foi bom Foi um jogo bom para a gente Independente da derrota Da torna Ainda na cidade de São José dos Campos Mais duas partidas foram realizadas Envolvendo a equipe de São José E o Instituto Brasilim São Bernardo No Sub-15 São José venceu apertado A equipe de São Bernardo do Campos Por 59 a 54 Cestinhas do jogo De São José com 17 pontos O Carlos Araújo da Silva E com 16 O Guilherme Mangueira Dois pontuadores principais Da equipe de São José dos Campos Já de São Bernardo Com 11 pontos O João Pedro Alves de Paula No Sub-15 Portanto 59 a 54 E para encerrar a rodada Em São José dos Campos O Sub-13 masculino Venceu mais uma vez O São José venceu mais uma vez A equipe de São Bernardo Por 46 a 41 Cestinha da equipe local Com 10 pontos O Afonso Pacheco E da equipe de São Bernardo Com 8 pontos O Rafael Trecino Muito bem E para fechar então O programa de hoje Você viu aí imagens E acompanhou A equipe do Corinthians Vencendo o Mojo Helga Viu a equipe de São José Vencendo o São Bernardo E nós vamos trazendo para você Aqui diariamente Alguns dos destaques dos jogos Depois de uma rodada Bastante movimentada Que você conferiu os resultados No site da Federação Paulista Fique ligado Veja aí Vamos encerrar o programa de hoje Com algumas imagens Belas jogadas Deste final de semana Um grande abraço E até amanhã 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri